E é isso mesmo, já está tudo pronto para o maior Réveillon de Matão. A gente vai conversar aqui com o presidente da Sorema e também com a Silmara, que é organizadora desta festa. Primeiramente com o Zé. Zé, tudo pronto, uma grande estrutura está sendo montada aqui dentro do clube para receber o pessoal para comemorar a chegada de 2018. Vamos tentar comemorar em grande estilo. Nós vamos ter aqui praticamente 200 prestadores de serviço trabalhando para que as pessoas se divirtam com muita qualidade, sem discussões, sem briga. Vamos ter tudo o que é preciso para um grande evento. Começando pela área de saúde, nós vamos ter aqui um mini hospital, cuidando das crianças. Vamos ter aqui até um berçário. Vamos ter seguranças para todos os clubes. E com certeza, como você falou, é o que a gente pretendia, fazer um grande Réveillon. Para que o sócio venha, o sócio sem custo nenhum vai poder adentrar o clube. A não ser na área VIP, que já está, graças a Deus, está lotada, infelizmente. Não cabe mais ninguém, porque a gente tinha muita gente esperando. Então, o objetivo é esse, fazer um Réveillon com muita responsabilidade, para que as pessoas se divirtam e não se machuquem, não tenham nenhum problema maior que a diversão propriamente dita. E o melhor de tudo, é uma festa para todo mundo. É uma festa para todos. Eu falei outro dia lá no Daércio, que é de mamando a caducando. Nós temos estrutura para bebês e para pessoas de idade. Nós temos pessoas aqui de 80, 90 anos que vão estar nos prestigiando com a presença. Vamos estar para todo mundo, principalmente para o sócio. Que o sócio vai poder, aqueles que têm, ah, eu quero passar a minha primeira noite com a minha família, com meus pais, depois ele pode vir para cá. O acesso é livre, é tranquilo para ele. E como que foi o ano de 2017 aqui para o clube? Olha, para o clube foi, eu acho que não poderia ter ano melhor. Porque o clube aqui, como eu sempre digo, é administrado por um monte de pessoas. E as pessoas, num ano ruim, todos se dedicaram um pouquinho a mais. E com isso o clube cresceu e o objetivo é de crescer mais ainda. Agora, 2018, a chegada aí triunfal, com uma festa grandiosa. E vocês preocuparam com os mínimos detalhes, como sempre, né, Zé? Como sempre. Então, todo, aqui tem a Silmara aqui do lado, que vai falar sobre isso, sobre organização. Tem todos os funcionários trabalhando, além de uma equipe muito grande de pessoas. São muita gente trabalhando para muita gente se divertir. Está sendo cuidado com muito carinho, de todos os tópicos, todos os pontos do clube. Desde o acesso, acesso de imprensa, acesso de pessoas com deficiência. Nós pensamos em todos e estamos providenciando tudo. Já faz cinco dias que está se preparando. Hoje está a estrutura básica está pronta. E até amanhã, depois, já está tudo prontinho aqui. Muito obrigada, Zé. A gente se encontra, então, na festa aí da virada do ano da Sorema. Eu vou conversar, então, agora com a Silmara, que é a responsável por toda esta organização. Silmara, uma grande festa, realmente precisa de uma grande equipe. E você está responsável aí, como sempre, tomar a frente aí de toda esta organização, de mais um evento grandioso que a Sorema traz. Eveline, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui. Gostaria, em nome da Sorema, de agradecer a cobertura e o apoio da TVM, do Grupo Marichem, a todos os eventos deste ano. E fechando com chave de ouro, a Sorema, mais uma vez, ela pensa na família Sorema. A família Sorema, quando nós dissemos, falamos e nos referimos, tanto sócios quanto demais membros da família. A Sorema já faz parte da sociedade matonense, é um clube com 57 anos. Então, ele tem suas extensões. Então, fora os familiares, nós temos amigos dos familiares. Os familiares em si, que necessariamente não são sócios, mas vão estar aqui. Então, mais uma vez, a presidência, o Conselho Deliberativo e todos os diretores, eles focaram no quê? No bem-estar. Todos os anos, esse é o quinto ano, na presidência do Sr. José Maturo, que nós decidimos fazer um Réveillon. Todos os anos a gente tem uma lista de espera, como esse ano a gente teve essa lista de espera e tem essa lista de espera muito grande. Para atender essa demanda, o que o Sr. José Maturo nos pediu? Para que fizesse um evento envolvendo o clube, que o sócio não tivesse nem gasto e que ele pudesse ter essa diversão e que o clube oferecesse algo diferente. Então, o que nós criamos, Evelyn? Sete ambientes diferentes. Nós vamos ter um ambiente na área VIP, que é uma área fechada, que foi uma área comprada, onde nós vamos ter a tradicional ceia de Natal, feita por um buffet, acomodação mesa a mesa e que está esgotada. Estando esgotada lá, o sócio tem outras opções. Quais são essas outras opções? As tendas, que nós estamos montando. Nós vamos ter sete ambientes e cinco atrações. Então, voltando só ali no salão social, nós vamos ter a Doce Veneno, que é uma banda tradicional e eclética. Nós vamos ter as tendas, que vão estar abertas para o sócio, não sócio, mediante compra de convite. Ali nós vamos ter o Ulisses e Moisés. Nós vamos ter uma baladinha no salão de jogos, que vai estar caracterizada, que é para o adolescente, para o pessoal mais jovem, para todos, né? Mas um pouquinho mais focada para essa vertente, para essa faixa etária. Onde nós vamos ter o DJ Jordói com mais dois DJs convidados. Nós vamos ter lá na Âmeros uma vertente de rock, mas um rock família mesmo, que são duas bandas tradicionais de matão, com pessoas de matão, com pessoas da casa, que é a MobDi, que é ósseo. Aí nós vamos ter, como o Zé falou, para todas as idades, a brinquedoteca, que é de zero a seis anos, e a área Kids, que nós vamos ter brinquedos e monitores. Esses monitores vão estar zelando pelos brinquedos, vão estar zelando pelas crianças, vamos ter, como o Zé falou aqui, todas as medidas de segurança, né? Mas é um evento que a gente conta também com bastante bom senso e com o critério de família. Para somar nesse critério de família, a gente está trazendo uma coisa que é atual e vai atender justamente essa demanda de quem sai de casa para comer uma sobremesa. Jantou, fez a ceia, quer vir para cá, quer comer um chus, quer comer um doce artesanal. Nós vamos ter dez variedades de food trucks para todos os gostos. Uma festa para todo mundo. É uma festa eclética, é um projeto diferente, é um projeto que a gente está cuidando com bastante detalhes, com bastante cuidado, com muito profissionalismo, né? Então é importante a família Sorema saber que tudo está sendo feito com bastante profissionalismo. Então a gente tem todos os critérios, todos os cuidados feitos. E deixamos aqui o nosso convite, né? Então um projeto diferente, feito justamente para você. Dia 31, a partir das 22 horas, a Sorema abre as suas portas para a virada do ano. Quem quiser adquirir os convites, ainda dá tempo? Para a área VIP, nós queremos agradecer de todo o coração a grande adesão que nós tivemos. Queremos convidar todas as pessoas que nós não podemos atender e acomodar na parte interna para a parte externa, que como nós falamos, ela está toda trabalhada, ela está feita com food trucks, com atrações musicais. E essas atrações estão vindo, produzindo esse show para vocês. Então deixamos esse convite para você. Você não pode estar na área VIP, por favor, venha nos prestigiar na área externa, que está muito bem cuidado, ok? Os convites, sim, esses convites estão à venda a R$ 80,00 no dia antecipado a R$ 50,00 para o não sócio. Obrigado. Obrigado.